EZEQUIEL CAPÍTULO 25 O SENHOR ME DISSE O SEGUINTE Homem mortal, agora fale contra o país de Amon. Diga que deem atenção a isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo, e vocês ficaram contentes quando viram o meu templo profanado, quando viram a terra de Israel arrasada e o povo de Judá ser levado para o cativeiro. Por isso, vou deixar que as tribos do deserto oriental conquistem vocês. Esses povos montarão os seus acampamentos no país de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite que eram de vocês. Transformarei a cidade de Rabá num curral de camelôs e toda a terra de Amon num curral de ovelhas, e assim vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus está dizendo é isto, vocês, amonitas, bateram palmas e pularam de alegria. Vocês desprezaram a terra de Israel. Por isso, eu os entregarei a outras nações para que elas roubem o que vocês têm. Eu os destruirei. Completamente, de modo que não serão mais uma nação, nem terão mais um país de vocês mesmos. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse, e Moabe disse que Judá é como todas as outras nações. E por isso deixarei que as cidades que defendem a fronteira de Moabe sejam atacadas. Entre elas, estarão as mais importantes, em Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Deixarei que as tribos do deserto oriental conquistem Moabe, juntamente com Amon, e assim, Moabe não será mais uma nação. Castigarei Moabe, e os moabitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse, o povo de Edom foi cruel na vindença contra Judá, e essa vindença fez com que a culpa de Edom aumentasse muito. Agora, anuncio que castigarei Edom e matarei ali todos os homens e animais. O povo será morto na batalha, e eu farei Edom virar um deserto, desde a cidade de Temã até Dedã. Por meio do meu povo de Israel, eu me vingarei de Edom, e ele fará Edom sentir a fúria da minha ira. Os Edomitas saberão o que é sofrer a minha vingança. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor Deus disse, os filisteus foram cruéis na vingança contra os seus antigos inimigos e os destruíram com ódio. Agora, eu estou anunciando que atacarei os filisteus e os queretitas e acabarei com eles. Destruirei. Todos aqueles que forem deixados vivos na planície da Filisteia. Eu os castigarei duramente, e a minha vingança será completa. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. É Z 26. No ano décimo primeiro do nosso cativeiro, no primeiro dia do mês, o Senhor falou comigo de Novo. Ele disse. Homem mortal, o povo da cidade de Tiro está se alegrando por causa de uma coisa. Eles estão. Gritando, Jerusalém, a nossa rival no comércio, está arrasada. As suas portas se abriram para nós. Entrarmos, e com a sua derrota nós vamos enriquecer. Agora, o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo é isto, e cidade de Tiro, eu estou contra você. Vou trazer muitas nações para lutarem contra você, e elas virão como as ondas do mar. Elas destruirão as muralhas da sua cidade e derrubarão as suas torres. Aí eu varreirei o pó e deixarei. A rocha nua. Os pescadores estenderão as redes para secarem em cima dela, ali no mar, onde se encontra. Sou eu. O Senhor Deus, quem está falando? As nações vão atacar e roubar tiro. E com as suas espadas vão matar aqueles que vivem nas cidades que estão perto, em terra firme. Aí, a cidade de Tiro ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus diz, e eu vou trazer da Babilônia o rei Nabucodonosor, o mais poderoso de todos os reis, para atacar Tiro. Ele virá do norte com um forte exército, com cavalos e carros de guerra e com cavalaria. Aqueles que vivem perto, nas cidades que estão em terra firme, serão mortos na batalha. O inimigo. Cavará trincheiras, fará rampas de ataque e levantará um muro de escudos contra você. Com máquinas de lançar pedras, eles derrubarão as suas muralhas e com barras de ferro derrubarão. As suas torres. Os seus cavalos levantarão nuvens de pó que cobrirão vocês. Quando eles passarem pelos portões da cidade conquistada, o barulho dos cavalos deles puxando carretas e carros de guerra fará tremer. As suas muralhas. Os cavaleiros deles invadirão as suas ruas, matando o seu povo à espada. As suas fortes colunas. Serão jogadas no chão. Os seus inimigos roubarão as suas riquezas e as suas mercadorias. Derrubarão as suas muralhas e Arrasarão as suas casas luxuosas. Eles jogarão no mar as pedras, a madeira e o entulho. Acabarei com as suas canções e farei parar a música das suas liras. De você só deixarei uma rocha nua, onde os pescadores estenderão as redes para secarem. A cidade. Nunca mais será reconstruída. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz isto à cidade de Tiro, e quando você for conquistada, o povo que vive no Litoral ficará apavorado com os gritos daqueles que forem feridos de morte. Todos os reis das nações do Litoral descerão dos seus tronos. Tirarão os seus mantos e as suas. Roupas bordadas, tremendo de medo, sentarão no chão. Quando virem o que aconteceu com você. Eles terão tanto pavor, que ficarão tremendo sem parar. Eles cantarão para você esta canção de enterro, da cidade famosa está destruída. Os seus navios. Foram varridos dos mares. O povo desta cidade dominava os mares e metia medo em todos os que. Viviam no Litoral. Agora, no dia em que a cidade caiu, as ilhas estão tremendo, e os seus moradores estão apavorados. Com tanta destruição. O Senhor Deus diz, farei você virar uma cidade deserta como as cidades arrasadas, onde não mora ninguém. Cobrirei você com as águas profundas do mar. Eu a jogarei no mundo dos mortos, onde você estará com gente que morreu há muito tempo. E a abandonarei nesse mundo que fica debaixo da terra, nesse país de ruínas antigas, e você ficará junto. Com os mortos. Em você, tiro, nunca mais morará ninguém, e você não voltará a ocupar o seu lugar. No mundo dos vivos. Farei de você um exemplo horrível, e esse será o seu fim. As pessoas vão procurá-la, mas ninguém. A encontrará. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel Capítulo 27 O Senhor me disse o seguinte. Homem mortal, cante uma canção de enterro para Tiro. Aquela cidade que fica à beira do mar e faz comércio com todos os povos que vivem no litoral. Diga Que o Senhor Deus está dizendo isto, e Tiro, você se orgulhava da sua beleza perfeita. O mar é o seu lar. Os seus construtores a fizeram parecida com um belo navio. Na construção, usaram pinho do Monte Hermon e para o maestro usaram um cedro do Líbano. Pegaram carvalho de bazão para fazer os remos. Fizeram o seu convés de pinho de chipre e o Enfeitaram com marfim. As suas velas eram de linho bordado do Egito, velas reconhecidas de longe. Os seus todos eram de Tecido fino, de púrpura da ilha de Chipre. Ó Tiro, os seus marinheiros eram os seus próprios homens experientes, e os seus remadores eram Das cidades de Sidon e de Arvad. Os carpinteiros do navio eram homens de bíblos, bem preparados. Marinheiros de todos os navios. Do mar faziam negócios nas suas lojas. Soldados da Pérsia, Lídia e Líbia serviam no seu exército. Eles penduravam os seus escudos e Capacetes nas suas barracas. Eles conquistaram a glória para você. Soldados de Arvad ficavam de guarda nas suas muralhas, e homens de Gamade guardavam as suas Torres. Eles penduravam os escudos nas suas paredes. Foram estes que fizeram com que você Ficasse bonita. Você fazia negócios na Espanha e em troca das suas muitas mercadorias você recebia prata, ferro, estanho e chumbo. Você fazia negócios na Grécia, Tubal e Mezeque trocava as suas mercadorias por escravos e Objetos de bronze. Você trocava as suas mercadorias por cavalos comuns, por cavalos de guerra e por mulas de bete. Togarma. A gente de Rhodes negociava com você. Em troca dos seus artigos, moradores de muitas terras do Litoral davam a você marfim e madeira de ébano. O povo da Síria comprava os seus muitos produtos e as suas mercadorias. Em troca das suas Mercadorias, eles davam esmeraldas, tecidos de púrpura, bordados, linho fino, corais e rubis. Judá e Israel pagavam as suas mercadorias com trigo de minite, mel, azeite e especiarias. Damasco negociava com você e em troca dos seus muitos produtos dava vinho de Elbon e Lante. Sáar. Diozal traziam para você vinho, ferro trabalhado e especiarias, que trocavam pelos seus artigos. Em troca dos seus produtos, o povo de Dedão oferecia mantas para cavalo. Os árabes e as autoridades de Kedar pagavam as suas mercadorias com carneirinhos, carneiros e Bodis. Em troca das suas mercadorias, os negociantes de Sabá e Ramá davam as mais finas especiarias. Pedras preciosas e ouro. As cidades de Arã, Kani e Éden, os comerciantes de Sabá, as cidades de Assur e Kilmadi. Todos faziam negócios com você. Eles lhe vendiam roupas de luxo, tecidos de púrpura, bordados, tapetes de várias cores e cordas e cordões bem trançados. As suas mercadorias eram levadas em grupos de grandes navios cargueiros. Tiro, você parecia um navio no mar, carregado com carga pesada. Quando os seus remadores levaram você para o mar alto, o vento leste a fez afundar longe de terra. Toda a riqueza da sua mercadoria, todos os marinheiros da tripulação, os carpinteiros do navio e os seus comerciantes, cada soldado que estava no navio todos, todos se perderam no mar quando o navio afundou. Os gritos dos marinheiros que se afogavam foram ouvidos até na praia. Todos os navios estão agora abandonados, e todos os marinheiros foram para a terra firme. Todos eles choram amargamente por você, jogando pó na cabeça e rolando nas cinzas em sinalde. Tristeza. Por sua causa, eles rapam a cabeça e vestem roupa feita de pano grosseiro, chorando com o coração. Amargurado. Eles cantam para você esta canção triste em quem pode se comparar com Tiro, que agora está em Silêncio no meio do mar. Quando as suas mercadorias eram carregadas através dos mares, você satisfazia muitas nações. Com a riqueza dos seus bens, você enriqueceu os reis da terra. Agora, você está no fundo do mar, está afundada nas profundezas do oceano. Os seus bens e todos. Aqueles que trabalhavam para você desapareceram junto com você no mar. Todos os moradores do litoral estão apavorados com o que lhe aconteceu. Até os reis estão apavorados, e o medo está escrito na cara deles. Você se acabou para sempre, e os comerciantes no mundo inteiro estão apavorados, com medo que aconteça com eles o mesmo que aconteceu com você.